Foi em janeiro deste ano que começaram as intervenções na rotatória da Rua 6 com a Avenida M21 no bairro Cervezão. Tudo teve início após uma forte chuva que causou pontos de alagamento na região da Lagoa Seca. As ações no local tinham o objetivo de implantar uma linha auxiliar de drenagem para ampliar a vazão da água das chuvas. No entanto, não foi divulgado o prazo para a conclusão das obras. Enquanto isso, os moradores da região reclamam de problemas causados no trânsito, além do mau cheiro na região. Eles vieram numa época rapidinho, fizeram, fizeram o AOE aí, mas assim, eu já falei para todo mundo aqui da vizinhança, eu falei que vai levar um ano e meio para estar consertando isso aí. Ah, o trânsito fica meio perigoso aqui, caso do buraco aqui, um atravessa na frente do outro, não respeita as sinalizações, aí já fica meio complicado, né? Está meio complicado o trânsito, o mau cheiro que vem, quando o vento bate para esse lado aqui, assim, é um mau cheiro mesmo, é uma coisa para você, dá até vontade de ir embora. O negócio aqui está meio parado, né? Tomara que agora vai para frente, né? Está na hora, eu sou um dos moradores aí do condomínio e a gente fica preocupado, né? Enquanto isso, o esgoto segue descendo pela avenida M21 e escoando na região do bairro Jardim Cidade Azul. Após meses e um estudo minucioso, conforme informou a empresa responsável pelo serviço de esgotamento sanitário no município, o trabalho por aqui teve início para a recuperação completa do sistema de esgoto que atende os moradores desta região. A nova tubulação será feita em ferro fundido de 400 milímetros de diâmetro e substitui um trecho de 164 metros de extensão do emissário de esgoto e levará os efluentes coletados dos imóveis desta região até a estação de tratamento de esgoto Flores. Depois da recuperação do sistema de esgoto, a prefeitura deve restabelecer ainda o sistema de drenagem de água da chuva. Obrigado. Obrigado. Obrigado.